Fala Loucos, Louquinhos, mais uma vez na área dessa vez trazendo simplesmente o unboxing mais importante da nossa comunidade Mas Louquinhos, você já fez tantos aparelhos, já analisou tanta coisa ao longo desses anos todos mas eu nunca tinha analisado um Pixel, Google Pixel 7 pra gente aqui que tá no Brasil, que luta com tanta dificuldade pra trazer as coisas sofre com tanta sacanagem você conseguir trazer um aparelho desse é uma coisa assim que a gente tem que comemorar sim e tem que fazer um review muito caprichado é lógico, antes de mais nada, antes da gente começar só se inscreve, dá aquela moral, se inscreve, ativa as notificações senta o dedo no like, compartilha o vídeo com todo mundo tá liberado, é de grátis, compartilha com todo mundo depois você vai adicionar esse vídeo e vai ver todos os links da nossa comunidade super recomendo a loja olha a caixa, olha a caixa, a gente já vai falar disso já os links da loja vão estar aí na descrição do vídeo super recomendo e a gente já vai falar já já aí quando a gente começar a abrir nossa comunidade no Telega com o Fórum Cumpri Venda Nacional pra quem participa dos nossos canais de cupons tanto do WhatsApp quanto do Telega que são todos os cupons de todos os canais de cupons um único canal, meu irmão o bagulho lá é doido, com muito recurso bom então é só tá fixado aí no primeiro comentário os nossos canais de cupons, vale muito a pena nosso grupo de sorteio justamente pra quem tá nos canais de cupons aqui tem sorteio toda semana brinde diversos, sempre um brinde legal pra galera e a gente envia totalmente de grátis louquinho, taxinha padrão loja recomendada como é que tu conseguiu isso, meu irmão? clica aí em seja membro você vai ter acesso a todos os tutoriais e conteúdos exclusivos vou abrir agora e já vou mandar um vídeo exclusivo pros membros eles vão ter acesso a esse conteúdo bem antes do que você que é só inscrito então vale muito a pena fora que eu vou fazer uma live tô gravando na terça quarta-feira e eu vou fazer uma live exclusiva pra eles só a respeito daquelas primeiras impressões do Pixel 7, meu irmão tá esperando o que? é só clicar em seja membro sapeca a vinheta e vamos pro unboxing do meu pretinho do meu pretinho bom, loucos caixinha na mão rapaz gostei da loja o maior medo quando a gente pensou em trazer esse aparelho é que a caixa desse aparelho ela deve ter um tamanho muito semelhante às caixas dos iPhones né e aí ia ficar muito explícito e os iPhones estão extremamente cagados lá em Curitiba estão sendo a maior parte taxado e taxado alto e aí bateu bateu receio mas olha o que a loja fez botou uma caixinha aqui toda bem disfarçada eu vou falar pra vocês uma estratégia aí de um nome diferente de repente até passava batido a loja fez o que a gente pediu tá aqui ó certinho show de bola taxinha de 149 louquinho quanto tempo eu comprei ele um pouco antes do 11 do 11 ele demorou bastante na receita é nem nem tanto pra pagar mas depois que eu paguei foram quase 10 dias pra sair de lá então veio muito rápido e acabou engasgando e acabou dando uma engasgada lá ficou uns 10 dias aí acabou ficando em torno mais ou menos daqueles 30 dias regulamentares e vim uns 25 mais ou menos uns 25 dias mas de qualquer forma veio rápido e veio tranquilo então vocês viram aí e olha a caixa olha a caixa essa caixa aqui foi tudo essa caixa aqui foi tudo vamos abrir tô doido pra conhecer tô gravando aqui não tô gravando tarde da noite como eu costumo gravar tô gravando cedo então se se sair um barulhinho aí a parte uma coisinha qualquer aí da rua dá um desconto mas a ansiedade não tá dando pra controlar não e a ansiedade da galera lá do clube de vantagens meu irmão galera do clube de vantagens também tá lá numa ansiedade querendo saber quais são as minhas primeiras impressões vamos tirar aqui bom aqui como eu falei a gente não esconde nada faltou um pouquinho da mesma forma que botaram a caixa mas faltou um pouquinho de proteção a não ser que isso daqui é bolha mas estourou tudo não tá lacrado não tá lacrado vamos ver se chegou tudo certinho momentos de fé e de oração momentos de fé e de oração pixel 7 vamos ver aqui qual é a qual é a de onde ele veio se dá pra gente ver provavelmente isso daqui pra mim pode ser de de hong kong ou então do japão mas parece ser de hong kong e eu tô anotando o alteadozinho nele aqui ó aqui a parte de de pixel 7 aqui não tem muita coisa só os e-mail dele time pixel rapaz olha só o alteado da caixa ó e eu vou abrir com vocês hein papai do céu papai papai do céu e papai olha só como é que ele veio na caixa eu tava super recomendando a loja mas chegou tudo bem né pelo que tá aqui chegou tudo bem mas chegou meio enjambrado isso daqui os caras ó eu acho que chegou enjambrado gente porque ele veio batendo ele veio saculejando na caixa eles tinham que ter colocado um troço bolha melhor vou deixar aqui do lado não tem nada não danificou porque ele tava dentro da caixa também tem uma proteçãozinha aqui pra ele aqui ó mas como ele saculejou o que é que aconteceu ele soltou o cabo daqui e soltou aqui saiu daqui provavelmente daqui o manualzinho aqui essa é a embalagem dele eles deveriam ter lacrado isso daqui e ele deveria ter chegado dessa forma aqui certinho mas chegou tudo bem foi só pra dar um suspense aqui no nosso unboxing né colocar as orações em dia acreditar em papai do céu vamos abrir de novo ó rapaz é o meu pretinho é o meu pretinho deixa ele aqui depois a gente fala dele é o meu pretinho manual do google que provavelmente só deve ter a região que ele tá aqui eu ainda não consegui descobrir depois pro review vou tentar ver aqui a melhora a caixa né aqui tudo em chinês ou não 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 aparece aqui isso daqui vai demorar muito tempo depois a gente vê se ele veio porque tinha a opção de hong kong e japão olha a chavinha tá aqui chavinha da do sim então é sinal de que essa versão aqui tem sim sim né eu tava até confundindo com o iphone o iphone americano que não tem aqui um otg cabo otg e o cabinho tipo c tipo c tipo c tipo c que só vai ser utilizado eu não vou nem testar esse cabo eu não vou nem usar esse cabo porque não vem com carregador aqui não tem nada não vem com carregador vou ter que usar meu carregador ele vai pro cabo magnético direto 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 até porque o carregamento dele se eu não se eu não me engano são 30 watts né vamos colocar aqui jogar pro lado e vamos ver o menino aqui rapaz vamos ligar ele aqui o botão aqui tem um toque macio cara gostei será que enviaram ele ligado não tava desligado câmera frontal telinha de 6.3 polegadas o led é uma tela que eu curto bastante na verdade é a tela que eu mais curto engraçado que pra vocês aí aparece a tela quando o branco aparece meio que roseado mas não 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 condisco isso daqui vamos ver aqui se não tem aqui não tem linguagem será olha a merda tá pedindo pra colocar o sim então vamos voltar aqui e papai vai ter que ter tradutor vai ter que ter tradutor será que ele só vai abrir com o sim eu vou travar o vídeo vou botar um sim nele um sim card nele porque me parece que ele só vai só vai funcionar com o sim né agora devia ter as linguagens aqui né fica o tosse batendo e dando uma tremedeira quando a bolazinha bate ali em cima que na realidade é o relógio né bom galera vou pausar o vídeo vou botar o sim e ver se a gente sai dessa seriguela aqui tá segura aí que pra você é um vapo de vulco bom galera voltamos só clicar aqui né voltei até pra mostrar isso pra vocês e colocar aqui em português né português todas as regiões Cabo Verde Macau cadê Brasil Brasil aqui logo aqui em cima tá aí vamos começar e aí ele vai pra conectar em Wi-Fi eu vou dar uma fechada nele aqui porque a gente eu não mostrei o aparelho todo pra vocês que logo eu liguei vi aquilo ali e a gente foi desenrolar então uma telinha de 6.3 polegadas desse lado aqui uma polêmica né botão de botão de volume abaixo do botão power eu já tive a Motorola já tive aparelhos Motorola se eu não me engano eu acho que o que eu tenho aqui não o G7 já já voltaram pro lugar mas eu lembro que a Motorola acho que inclusive na época da Google ela utilizava isso daqui pra mim porque eu não sou de ficar apertando o botão power o aparelho tem impressão digital então mas vamos ver né vamos ver aqui em cima microfone pra cancelamento de ruído desse lado aqui a bandejinha que é uma bandejinha simples eu já botei o sim aqui tá é segundo eu li ele tem ele tem é é ele tem a questão do e sim também né então poderia usar dois números um no e sim e um no sim normal vamos ver vamos ver uma coisa que também eu teria que ver pra ficar com ele teria que ver isso aqui na parte de baixo saída alto-falante né de chamada na verdade parecem serem dois dois alto-falantes aqui duas saídas aqui e e o a porta USB tipo C e aqui em cima tem um alto-falante também bem grande um tracejado bem grande de alto-falante aqui atrás as câmeras traseiras principal de 50 megapixels flash LED e mais um microfone aqui ó um microfone pra cancelamento de ruído isso daqui é importante é melhora bastante tende a melhorar bastante as gravações de vídeo e isso a gente vai testar inclusive vai ter comparativo dele entre ele e o Poco X4 aquele comparativo que a gente faz normalmente ó tem uma buzininha aí de fundo aí mas é é é isso mesmo primeira impressão do aparelho uma usabilidade parece ser bem legal aparelho com uma pegada bem legal vamos colocar a a capa né no uso do dia a dia e aí eu vou falando pra vocês mas a princípio gostei vamos colocar aqui nossa rede Wi-Fi vamos lá conectar conectar rapaz bonito 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 agora garra marca já está todo marcado é um preto bem brilhoso não é um fosco fosco só aqui nesse frame que parece ser metal que acompanha o metal da carcaça aqui um vidro que com certeza Gorilla Glass né a proteção boa mas ele garra garra marca legal 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 problema na autenticação vamos lá vamos vamos ver se dessa vez vai cara gostei ele não é tão pequeno quanto eu imaginava não confesso pra vocês eu imaginava um aparelhinho um pouquinho menor mais perto do Poco X4 GT realmente é uma agora tela o colorido da tela já dá pra ver por essa animação aqui é um colorido que parece ser bem legal eu curto muito tela eu vou parar o vídeo de novo e vou deixar ele inicializar aqui pra gente começar a falar alguma coisa dele aguenta aí mais um instantinho pra você VaptVapt Bom galera voltamos aqui tem que movimentar ele aqui ele tá usou o desbloqueio facial já o desbloqueio facial a impressão digital já já cadastrada ele tá baixando o backup eu ainda vou ter que ver se tem algum tipo de 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 atualização né pra fazer mas botei a capinha só pra vocês darem uma olhada capinha ficou show 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 né capinha protege bastante ainda vou colocar a película de vidro que eu comprei comprei capa e película nele tamanho com a capa ficou legal é pesadinho a gente ainda não fez a medição dele vamos fazer com a capa e sem a capa né vamos aqui com a capa ficou 230 gramas não é levin pro tamanho de aparelho que é eu acho um peso até maior mas ele é mais fácil de segurar né tem essa também vamos medir aqui sem a capa 197 gramas com aparelho de 6.3 polegadas com a bateria que tá em torno de quase 4.500 miliamperes né se a gente vai falar da bateria no review realmente eu acho ele um pouco pesado na minha opinião o peso correto desse aparelho seria em torno de 170 gramas mas ele tem um módulo de câmera aqui bastante avantajado ele tem alguns plus processador extra pra fotos essa coisa toda a gente sabe que isso também pesa né então ó tem um pin simples depois a gente coloca mais segurança mas vamos fechar aqui de novo ele movimenta ele não tem ó vai rapidinho rapidinho a gente vai configurar ele todo muito legal ele pegou o fundo aqui eu acho que da 1000i né do meu do meu pouco x4 gt pegou o fundo cara primeira impressão legal curtir não é ah também lá nada do outro mundo tá é o pixel a gente vai analisar curtir mas vamos esperar eu quero eu quero ter uma né passar um dia inteiro com ele pra ter uma avaliação melhor amanhã vamos ter live pros membros então se você não é membro ainda do canal já coloca aí senta o dedão aí se inscreve aí clica em seja membro né vai ter live pros membros amanhã e a gente vai já aí sim já com ele configurado vou configurar aí tem o resto da noite todinho pra configurar vou configurar ele a capa protegiu bastante vou configurar ele amanhã já passo as primeiras impressões correto se inscreva ativa as notificações compartilha o vídeo todos os links da comunidade na descrição do vídeo um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima